Olá! Você costuma planejar a sua vida? Ou você é uma pessoa bagunçada? Tem gente que tem até cadernetinha, ó, cheia de compromissos. E tem gente que tem a caderneta e não olha nada. Eu estou recebendo hoje uma galera super interessante pra falar de planejamento, de gestão, de vida financeira e de modos de existir. Estão aqui comigo hoje a Fernanda. A Fernanda, ela é fisioterapeuta. O Gabriel. O Gabriel trabalha com gestão, com planejamento, com muitas coisas nesse sentido. O Cosmele, que é psicólogo e vai conversar com a gente, explicar como é que é isso. E o Sandro, que vai tocar uma música linda pra gente. Gabriel, eu vou começar com você. Quando é que você percebeu que gerir a sua vida tornaria a sua vida mais fácil ou mais simples? Ah, sua caderneta, por favor. Obrigado. Bom, Nilvia. Em um dado momento na carreira, eu comecei na área de tecnologia. E a gente, em um dado momento, a gente pegou e migrou. Saiu da área técnica pra gestão. Eu fui ser supervisor. E aí, da noite pro dia, ao invés de ter o meu trabalho, eu tinha 20 pessoas pra cuidar. E aí eu fui entender, peraí, eu tenho que me organizar com essa galera. Mas como é que é essa transição? Eu saio de máquinas, eu saio de números, eu saio de dados e eu vou lidar com pessoas. Exatamente. Você tá lá na área técnica, você tá preocupada com tecnologia, computador e outras coisas e vai pra área de supervisão. E agora, peraí, eu tenho que entender, gente. Estudar liderança, estudar gestão, estudar planejamento, por quê? Você passa a ter pessoas, passa a ter metas, passa a ter resultados, indicadores e uma série de coisas que precisam ser atingidas. E ali mesmo já começa a ter, você já começa a desenvolver isso e você percebe que você gosta de gente. Só que gente precisa ser coordenada. E aí, mais na frente, certificação em planejamento, gestão de projetos. Fomos trabalhar, fui trabalhar como gerente de projetos. Como gerente de projetos, opa, peraí, esse negócio de planejamento é bacana. Tem muita coisa que não funciona na prática, mas por quê? Porque o pessoal não executa. E aí você vai, avança mais um pouquinho, escritório de projetos, pô, bacana, legal. E aí você começa a ver, peraí, até mesmo o gerente de projetos precisa se organizar. E você vai buscar, peraí, como que eu vou fazer essa galera andar bem? Como que eu vou fazer eles andarem? E geralmente, liderança, você precisa ser o quê? O exemplo. Então, peraí, você põe exemplos. Mas a gente sabe que na prática, o Cosmele pode dizer isso bem pra gente, A vida não acontece como a gente planeja, ou seja, a vida ela é selvagem, não tem um roteiro. Como é que funciona isso? É porque, na verdade, quer dizer, a nossa vida é regida por desejos e necessidades. O que o Gabriel está falando, quer dizer, que ele sentiu necessidade de, no trabalho dele, Ele precisava de um mínimo de organização, porque ele dá com uma gama de pessoas e as pessoas não são todas iguais. Então, é preciso um certo planejamento pra isso. É uma forma de ordenar. Quer dizer, é diferente de como você lida com essa organização na sua vida pessoal. Que a gente já vai entrar nisso. Então, é assim, os nossos desejos nem sempre casam com as nossas necessidades e nem sempre elas se ajustam na vida prática, na vida diária. Ou seja, a gente precisa de um pouco de organização de planejamento, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar aprisionado por uma necessidade, assim, que você não tem como abrir mão de nada, desse planejamento, porque a vida pode perder o sabor, né? Quer dizer, às vezes o imprevisto, é claro que dentro de um planejamento você até prevê que alguma coisa pode não sair bem. Mas a vida não é assim, ela não é lógico, matemática, né? Acho que o equilíbrio faz parte disso aí, né? É, exatamente. Quer dizer, a gente estava conversando... Tem, às vezes, os desencontros, né? É, porque na psicologia o que a gente tenta ver é assim, o que é de muito excesso e o que é muita falta. Se a gente consegue um equilíbrio, nunca é só uma coisa, nunca é só outra. Mas se a gente consegue um certo equilíbrio, a gente pode planejar a vida sem que essa vida, de repente, nos aprisione com as suas regras e manuais. Não existe um manual de vida, existe um planejamento de vida. Gabriel, como é que é isso? Você acha que você consegue equilibrar esse processo? Ou você excede para algum dos lados? Excessos a gente acaba cometendo, isso aí é natural. Tanto que, como ele colocou muito bem, o que que acontece? A partir do momento que você tem uma rotina, e aí você, por exemplo, de dia, trabalha com gestão. À noite, você está na sala de aula. E você precisa estar se organizando para garantir o quê? Opa, 5h em... Um horário específico, eu vou ter que fazer uma determinada atividade. Como que eu vou chegar lá na hora? Como que eu vou fazer isso? E também a associação básica que eu fiz, e para mim foi muito bacana, foi disciplina e planejamento é igual à liberdade. A partir do momento que eu planejo, eu estou livre para garantir o meu lazer em tal horário, ou tal horário bate canal, é o horário do lazer. Tá? A caixinha do lazer, a caixinha do trabalho, a caixinha do divertimento. Ok, mas vamos lá. E como é que você faz isso na sua vida pessoal? Você pode se apaixonar por alguém, por exemplo. Vamos lá que você se apaixone assim, de formar vassaladora. Será que esse plano... Já que a gente sabe, né, que o córtex pré-frontal não funciona quando eu estou apaixonada. Detalhe, ele não vai funcionar. Então, adeus planejamento, porque a minha área de tomada de decisão cerebral vai estar comprometida. Como é que você lidaria com essa situação? Existe um estudo bacana, que são os gatilhos mentais. Eles vão pensar o quê? O gatilho que você colocou aí, de você estar envolvido e tal, e coisa... Mas não tem gatilho apaixonado. O cérebro límpico. Não tem, detalhe, porque pensa. Se o meu córtex pré-frontal... A paixão desarma todos os gatilhos. Não está funcionando, a paixão desarma os gatilhos. Eu tenho estudado isso. O estado mais próximo da loucura, sobre o Freud, é a paixão. E você vai percebendo o que é. E aí você vai avaliar. O problema todo, ou solução, é que dentro do possível, você avalia até onde isso está te fazendo bem, até onde isso está te fazendo mal. Então, tipo, se eu marcar uma consultoria com você, vou parar de pagar mico? Não vou ficar mandando mensagem para o crush apaixonada pagando mico? Isso não vai acontecer mais? Faz bem para você? Quer mandar mensagem? Você é correspondida? Claro que sim. A partir do momento que isso é bom e está gerando realmente retorno e você sente que aquilo vale a pena, perfeito, sem problema nenhum. Mas não se tornaria uma existência mecânica? É disso que eu estou falando. Sim, sim. Você tem regras. Tem pessoas que são mais metódicas, tem pessoas que são mais orgânicas. No meu planejamento, por mais que no meu caderno estão anotadas algumas coisas, algumas estão rabiscadas, de uma maneira que a gente fala que só a gente entende. Isso é orgânico. A partir do momento que você entender, olha, espera aí, isso daqui é saudável, isso aqui é bacana, isso aqui vale a pena, você vai começar a investir. Então, a gente está falando de um planejamento que é multável e, além de multável, ainda tem questões que você elege enquanto prioridade. Seria isso? Sim, você vai ter que avaliar. A relação que você falou aí com o crush, ela é ganha-ganha? Não tem relação ganha-ganha, até porque se tiver ganha-ganha, não tem graça. Essa é a questão. Para mim, por exemplo, é importante. Se você tem reciprocidade, bacana. Agora, a partir do momento que você não tiver reciprocidade ou em algum momento alguma coisa, olha, poxa, isso aqui não está legal. Vocês já tiveram aderir? A questão é uma coisa bem adaptável, não é isso? Sim, você tem que entender o seguinte. Planejamento não é para sair como... nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. A paixão avassaladora. Mas a questão do plano não é para sair como está ali. Ele é apenas porque você atinge o seu objetivo. Qual o seu objetivo com o crush? Não, por enquanto, só paquerar está show. Paquerar é velho, né, gente? Paquerar acho que é da minha época, né? Eu acho que é. Então, isso vai entregar a idade. Fernanda, você consegue separar bem essa coisa de vida profissional e de vida pessoal. Mais em uma você é organizada e na outra não? Como é que é? Sim, sim. Muito. Eu consigo separar, mas porque existe essa discrepância nas duas. A minha vida profissional é completamente organizada. Eu tenho horário para acordar, eu tenho horário para dormir, eu tenho horário para malhar, eu tenho horário para levar meu filho ao médico. Eu tenho tudo programado. Eu domingo programo a minha vida até o próximo sábado. Tudo organizado por horários. Eu não atendo naquele horário porque eu faço academia naquele horário, eu lancho naquele horário, eu paro o que eu estou fazendo para comer. Agora, a minha vida pessoal é de cabeça para baixo, entendeu? Aí a minha vida pessoal já é bagunçada, o meu quarto já é bagunçado, as minhas roupas já são bagunçadas, eu quero usar. Se eu organizar o que eu vou usar a semana inteira, eu consigo mexer em aquilo tudo, mas se eu organizar o meu horário de trabalho, eu não mexo. E se algo der errado no meio do caminho? Eu fico muito ansiosa. Fico muito ansiosa e muito agitada. Eu consigo reverter. Muitas vezes sim. Eu já aprendi a lidar com esses imprevistos nos horários programados. Isso há um tempo eu não conseguia lidar. Hoje em dia eu consigo. Eu tenho meus stand-by's. Eu mesmo programei para eu ter meus stand-by's. Outro planejamento. Aconteceu isso, atendo de 8 às 11. Se a de 11 tem uma possibilidade de desmarcar, eu já tenho a de 5, que eu encaixo na de 11. E de 5, eu já tenho essas coisas pré-programadas. Eu consigo resolver isso bem. Agora, a minha pessoal, se eu tiver que botar uma roupa hoje, a roupa não deu, acabou o mundo. Aquela roupa não está legal, eu me programei para vestir aquilo. Eu não tenho outra. Na minha cabeça não vai entrar que eu tenho outra, que eu tenho outro sapato, que eu tenho não sei o que, que não sei o que. Aquilo meio que me desestabiliza muito mais do que a organização profissional. Eu queria falar com você quando a gente iniciar o próximo bloco, porque eu queria te perguntar isso, Sandro. Como é que é para você? Sua rotina? Você está sempre na noite, né? Funciona, não funciona? Como é que é isso? É, o horário de um músico é meio maluco, né? Então, eu sou às vezes criticado até pela família. A gente sai para viajar. E aí eu tenho que fazer o horário da turma, porque, imagina, eu vou dormir às três da manhã, três e meia, quatro horas, às vezes seis horas da manhã, e é o horário que eles estão levantando. Então, ó, nós fomos agora fazer uma viagem em família. Cara, eu tive, eu fiquei louco, porque vamos sair seis e meia da manhã para ir para Campos do Jordão. A gente fez uma viagem para Canção Nova, e da Canção Nova a gente saiu, né, fazendo... E todas as viagens que fizemos foram em horários que, para mim, era de quase estar indo dormir e ter que acordar. Temos mais uma questão para o psicólogo também, no próximo bloco. Sim, e eu sou casado com uma psicóloga. Ih, fica mais fácil. E eu costumo dizer que só uma psicóloga vai poder entender isso. Perfeito, acho isso ótimo. Mas, o nosso amigo, ele estava dizendo que você pode, você faz uma programação, né, mas se você alcançar o seu objetivo, que é o maior, né, essas falhas, esses desencontros estão ali, né, cara, estão no caminho. Tem que matar no peito e sair jogando, não é isso? Exatamente. Porque se você, pô, achar que isso vai te desestabilizar, aí acontece. Agora, se você entender que isso faz parte do caminho, digamos assim, eu acho que tudo, não é isso mesmo? Eu acho que a vida é o equilíbrio, né? Inclusive, lá no meu WhatsApp, eu botei assim, ó, tirei aquelas frases, botei só isso, equilíbrio-se. Que bom! Porque, a partir do momento que você tenta buscar isso, você pode não se equilibrar totalmente, mas já é um caminho pra você olhar tudo com bons olhos e passar por todos os percalços que for enfrentar. Então, talvez seja essa a questão. Talvez a questão seja leveza e equilíbrio. Canta pra gente, Sandro. Eu vou cantar uma música chamada Tá Maneiro, que foi a última música minha que tocou no rádio e que fala assim, ó, por exemplo... Tá maneiro, tá maneiro O melhor lugar do mundo é agora e aqui Brasileiro, sou brasileiro É carnaval, futebol, praia pra curtir Eu vou sambar, vou te levar Você não vai acreditar O clima é show, melhor é o som E o povo é pra lá de bom Samba no pé, isso é que é É o maluco por esse balé Já inundou toda a nação Vai do Brasil até o Japão Tá maneiro, tá maneiro O melhor lugar do mundo Terceira via é aqui Brasileiro, sou brasileiro É carnaval, futebol, é a gente aqui Muito bem! É mais ou menos isso A melhor hora é agora, sempre O passado já foi, o futuro ainda há de vir Às vezes com preocupações que nem vão se concretizar Cosmele, você disse que queria dizer alguma coisa pra gente? Como é que é isso? Eu tava ouvindo, né? Acho que o Sandro, quando tocou, melhorou mais essa reflexão É que a gente tá falando aqui, o Gabriel falou, a Fernanda, né? Eu De planejamento, mas a gente tem que pensar que tudo, né? O nosso planejamento, a nossa necessidade, o nosso desejo, inclui um outro Sim! Como o outro entra nesse planejamento que eu falo que é meu? Quer dizer, eu tenho, de repente, uma estratégia de como eu vou levar a vida, de como eu vou planejar a vida Mas essa minha vida, ela não será vida se não for dividida com o outro No caso do Sandro, a família dele que precisa conviver com o outro, né? A família, exatamente! Quando o Sandro falou, eu me toquei nisso, quer dizer... Família, ó! Ele tem planejamento, a Fernanda tem, o Gabriel tem, então... Então, assim, eu acho que pra ficar claro pras pessoas, que não tem um manual rígido pra se fazer isso Eu acho que, assim, o maior objetivo é se você se sentir feliz Então que funciona, então, pra cada um Gabriel vai usar esse aparato, talvez na vida dele, que vai trazer a ele felicidade, às vezes vai trazer dificuldade Como a qualquer um de nós, né? Do nosso jeito, vai trazer facilidade e vai trazer felicidade também Sim! Né? Quer dizer, eu acho que o importante é o que a música fala aqui, é poder viver Né? Quer dizer, você não viver, porque o planejamento tem muito, assim, no inconsciente da gente, uma luta contra a morte A gente morre todo dia Sim! Né? E a gente não se dá conta disso Que o dia passou, e aquele dia não vai voltar mais Já foi Né? Já foi Então, eu acho que é uma luta muito grande entre vida e morte dentro de nós Como é que eu planejo, de repente, quer dizer, a minha vida, porque a morte tá junto com ela Elas caminham juntas Muitas das pessoas, às vezes, não se dão conta, você falou da morte, né? Mas as pessoas não se dão conta que toda manhã é um recomeço Sim! Todos os dias E que esse recomeço, cara, é pra tudo, mas pra tudo mesmo Pra você pedir perdão, pra você começar um curso de inglês, pra você vir aqui no Terceira V e bater um papo com a minha amiga Pra você mudar a sua perspectiva de vida, pra você amar e você mudar o curso da sua história Uma coisa me liga antes de responder Tá, mas aí... Tem que dizer se eu posso, se eu tenho horário, se tá planejado, se entra no meu planejamento de vida Mas não estaria desconsiderando um pouco o desejo dele, como o Cosmele falou, que tem um outro aí envolvido? Não, eu acho que, tipo assim, eu cheguei a um ponto de fazer isso Aí ele, não, Fernanda, a gente só tá fazendo o que você quer, mas eu posso Tem como você trocar o seu? Por isso que eu falei, eu tô começando a aprender a mexer quando não dá certo Então você tá ficando mais flexível Tá virando um super planejamento Ou planejamento do planejamento Quando você pega uma pessoa como a Fernanda, que planeja, 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 como é que você pode ajudar? A grande coisa aí que a gente colocou, e a música ali é muito boa, que a gente começou O acaso vai me proteger Com mais que você planeje, o acaso tá aqui, na hora que a gente sair daqui Sim Ali fora esperando você Isso se chama vida Na hora que a gente tá colocando Como eu falei, o plano não é pra engessar Não é pra tornar a vida cinza, sem graça e tal Mas pra permitir que você Eu sei onde eu tô, aonde eu quero chegar E na hora que acontece alguma coisa Um estudo bacana Foi feito com vários juízes lá nos Estados Unidos Que a gente tem um banco de decisões durante o dia A gente começa o dia com a bateria carregada, tudo bem, tudo certo E aí o que acontece? Ao longo do dia essas decisões vão se esgotando Se acontecer alguma coisa Poxa, planejei aqui Coloquei a mão no violão, não toca Arrebentou uma corte e tal Seja muito bom de improviso O que que eu vou fazer? Como é que você tá ao vivo? No ar? Você é perfeito o que você tá falando O que que vai acontecer? Você tem que ser muito bom Então pega Qual meu plano B, C, D, E Tá tudo errado Cara, dá risada disso Mas o músico pode falar muito bem disso Exatamente Conta pra mim Conta pra gente uma situação aí Onde aconteceu algo muito diferente Daquilo que você tinha idealizado Meu Deus do céu Eu vou contar uma catástrofe Eu tava cantando com o Gingapura Uma banda de samba Lembra? Vou lhe dar pra ela Vou dizer Eu fui cantar nessa banda E aí, cara A gente foi fazer um show Por que que eu lembrei disso agora? Nós fomos fazer um show em Justinópolis Onde que é Justinópolis? Fica 17 quilômetros de BH E aí, cara Começou uma tempestade A gente tava orando assim No camarim pra entrar no palco E a gente tá falando de acaso, né, cara Muito louco isso Cara, não deu tempo nem Pra gente terminar a oração da gente, cara Você acredita que o camarim está voando? Uh-uh Passou uma tempestade E todo mundo saiu correndo, gritando assim E o cara É aqui a van É aqui Entra aqui Cara, depois a gente voltou lá pra poder fazer o show Mas nesse dia não foi possível Não fizemos o show A gente tava falando aí agora de quebrar corda Ou de Por duas vezes já Eu já fiz show só a capela Em programas de televisão Como aqui agora Não funcionava o violão de jeito nenhum E aí a gente acabou fazendo a capela E todo mundo cantando E isso que você acabou de falar, bicho É muito legal Porque a pessoa tem que estar preparada Para o que não estava Para os imprevistos Para os imprevistos Para o que não estava no script Sabe, cara E é fazer amizades É assim também, cara Você não tá preparado pra aquilo E a pessoa vem pra você O seu crush De repente Que você não esperava Você não estava esperando E rolou Então o grande barato da vida O Cornelio tava aqui falando Pô, é demais, cara Como que a vida Se você Você que falou essa palavra, né Engessado Não se deixe engessado Hora nenhuma, cara Você tem que estar com a mente aberta Coração aberta Para as coisas que vierem a acontecer Talvez esse seja o segredo da vida É, cara Estar aberto Estar aberto É, às vezes Eu vi uma coisa agora Esses dias no WhatsApp Que falava assim A vida inteira Eu preparei A melhor parte do pão Para dar para o meu marido E só depois de 30 anos Eu pensei assim Ah, hoje eu vou comer A melhor parte do pão E aí eu fui Dei a outra O outro pedaço Para o meu marido Aí ele me olhou diferente E falou assim Meu amor, que coisa boa Ele detestava aquele pedaço, né Eu adoro Eu adoro essa parte do pão Ué, mas eu achava Pois é Você achou errado Durante 30 anos Que estava dando A melhor parte do pão Então É o lance de você Fazer diferente Faz diferente Um dia Não espera 30 anos Para fazer diferente Eu acho que é importante Você estar falando Sando que o Gabriel E a Fernando falaram Para a gente aproveitar O programa O programa que não pode engessar A gente não pode passar Uma mensagem para lá Que existe uma regra Para todo mundo Porque isso talvez seja O grande problema Hoje, atual É que existe uma regra Existe um manual Existe um modelo Existe um padrão Existe um padrão Tudo que você pensar hoje Aparece alguém Ou algum especialista Te dizendo Como é que você tem que fazer O mundo está chato O mundo está politicamente Correto e chato E aí Essa questão que ele falou É a questão de criatividade Que você não pode perder A sua subjetividade Existe alguma coisa Que é seu Quer dizer Você só pode ser feliz Se você estiver ali Se você não se perder De você Você vai acertar Você vai errar Você vai chorar Exatamente E poder rir de você mesmo Não tem modelo O programa Atualize Não é um modelo Para todo mundo seguir Cada um vai encontrar O seu caminho Vocês viram Cada um de nós aqui Abordou o assunto Falando da sua subjetividade Como é que eu lido com isso Como é que é difícil Como é que é fácil Mas o objetivo mesmo Da vida É a gente ser feliz E às vezes a felicidade Não está numa Grande planejamento Num grande dinheiro Grande fortuna Não Está nisso aqui A gente poder conversar Rir Trocar Compartilhar Está no encontro Está no encontro E você aí Olhe para você Se veja Se encontre Busque Qual o melhor caminho O que faz sentido Para você O que te aquece a alma Se abra Para a vida Você pode viver Coisas Incríveis E muito interessantes Eu gostaria muito De agradecer A cada um de vocês Obrigada Fernando Obrigada Gabriel Mentira Obrigada Sandro Eu queria que você Cantasse para a gente Olha É sério Esse programa está curto Eu tenho dito sempre Nós precisamos aumentar Um abaixo assinado Por favor Podemos fazer aí Um abaixo assinado Canta para a gente Por favor Aí ó Essa daqui vai para todo mundo Que está nos ouvindo agora E para os meus amigos Aqui ó Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Para não se sentir só Sol, a lua e o mar Passagem para viajar Para a gente se perder E se encontrar Diga aí gente Vai Vida boa Brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir a toa É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Ajuda aí vai Você é A razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo O teu colo É o meu abrigo Uhul Ah que prazer né Tá aqui nesse momento né Cantando E todo mundo feliz Beijo pra vocês todos Desejo a você O que há de melhor Muito obrigada Aplausos